Olha esse aqui o grande reflexo Começado daquela cena do Bruno Carvalho Eu sou o presidente Eu é que sou o presidente Está a ver? Fizeram um meme Fizeram um meme do Bruno Carvalho a dizer Eu sou o malface do Lidl Elevador Lá é no elevador Fizeram um meme Boa O que? Ah, ele tem que cuidar O Filso está Ele 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 está Eu vou tentar fazer uma coisa, que se eu conseguir, eu vou morrer bastante. O gajo já não está no telhado. No telhado não, no navador. Já ganhamos. Estou 100% de certeza que vamos ganhar esta. Se eu não ganharmos esta, eu não vou poder testar a Ivana. Ah, somos 4 ainda. Se não ganharmos isto, eu não vou poder testar a Ivana. Não vou poder usá-la na próxima rodada. O gajo deve estar a ficar para as tantas. Parecia-me muito que estava aqui um gajo deitado. Ferido pela frossa. Está aqui o defuser. Eu gostava de ter essa camuflaje. O gajo já saiu do jogo. Ah, não sei. Eu gostava do jogo de ter essa camuflaje em tutors. É bem bonito. O fogo está toda à procura dele. Ele ainda vai entrar e desativar. Yeah, eu vou poder testar. Olha esse kill, ganha reflexo. Se fosse no computador, era o mesmo 300 e sempre. É. Ah, ok. Deixa onde está o recoil. É, poucas balas. É fácil de conseguir, de dominar o recoil. É, este aqui é o recoil mais ou menos. Onde é que eu estou à tua espera, Gabi? Onde é que tu estás? É, tu cá em baixo. Está a viagem por isto. Onde é que estás, Daniel? Tem de ser por cima. Tem de entrar por cima. Ah, eu entro por aqui. Olha, eu já vou entrar. Espera, estou aqui. Não, ai, eu pareci com uma vez de entrar. Não. Drone lá, vê se fiz alguém e marca-o. É onde? Por onde é que eu deixo? Com o teu drone, com o teu drone. Por onde é que eu deixo? Não, tu tens um drone lá dentro que tu guardaste. Ah, pois está. Ah, destruíram. Ah, não, não, tenho, 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 tenho. Rápido. Ah, agora vou mandar o fuse que se lixo. Está aqui. Vou destruir este drone. Ih, eu vamos... Estou aí pelo... Ah, vamos perder o jogo. Ainda preciso mais do fuse. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Ah, mano, é sério. Ah, podes eu ter matado mais cedo. Ah? Podes eu ter matado mais cedo. Mas eu queria que se ofereces. Não, é que eu estava a ver o gajo. Parece que o gajo estava do lado... Estava a ver pelo corredor. Deixa estar. Uma morte não te faz mal. Não. Já estão aqui uma caída de drones. Não, é que eu estou a ver o gajo. Não, é que eu estou a ver o gajo. Quem é que já sofreu o dano? Não sei, foi o Smoke. Acho que há tweets. E há tweets. Fiquei a ver os caminhos de onde é que eles entram. Não, é que eu estou a ver. Não estou a encontrar. Não estou a encontrar. O inimigo está prestes a escanear a área. Elevei essa porta. Estou a entrar no elevador cá de baixo. Sim. Acho que vou entrar um pouco. Está aqui um. Está aqui um. Está aqui um. Acorda a bomba. E vou lá dar a volta. Morrei. Deu ano. Um granada. Um banque. Ao pé da bomba B. Ao pé da bomba A. Um rodouro. Aí. Não era esse. O Bacaj que entrou. Ele estava aí um total. Ele mandou-me a granada e não tinha o que eu fazer. O Smoke está a tentar fazer café. Está dentro do Bacaj que está lá dentro. Não, não está. Bem, isso tem que ser. Acho que fiz isso. Não sei. Então, matei a wing. Ou o 4K. Matei a wing. Lion. O Bug. Twitch. E Ibane. Ibane. Acho que matei a Ibane. Nem sei. Mataste, mataste. Mataste. Era aquela que estava a sair do elevador. Depois mataste um que estava dentro do elevador. Depois mataste o Bug. E anos desse. Olha, não sei. Mas ganhamos. É. Deixa eu ver se ganha em AlphaPack. É, também. 20% de falar. Não, não ganho. Ganheste? Yeah. Bom. Manos, vamos aqui terminar o vídeo. Espero que tenham gostado. Se não nos esqueçam de subscrever o canal. Deixar o vosso like. E ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu sou o Gato. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.